E aí, Lucas, naquele momento a história... Isso era pra participar da história? Não, pra falar a verdade, esse barulho não faz parte da minha história. Ô, pai, é melhor correr na sua casa! Yuppie, vídeo novo! Uhul! Legal! Ah, bom dia, lindo dia! Ai, eu acho que é melhor começar a limpar aqui, porque hoje o dia vai ser longo! Deixa eu limpar aqui, que hoje eu vou fazer um acampamento! Vizinho, na minha casinha! Nossa, o meu vizinho tá dormindo até agora! Nem pra me ajudar! Eu tenho que chamar o meu vizinho pra me ajudar! Esse quintal é gigante e nós dois somos donos desse quintal! Vizinho! Oh, vizinho! Ai, eu pare de bater aqui, cara! Acabei de acordar, você me acordou com esse barulhão de vassoura batendo, ó! É pra nós limpar o quintal! É que eu vou fazer um acampamento! Cara, acampamento com sol quente desse! Não, à noite! À noite? É na minha casinha! Ih, tá longe de chegar à noite, cara! Pera aí! Você tá achando que eu vou sair aí pra fora pra limpar o quintal? Sim! Tchau pra você! Vem pensar! Ah, eu acho que ele... Só vê se ele vai falar assim... Vizinho! Vizinho! Vamos limpar o... 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 Jardim que eu vou fazer um acampamento! Cara, deixa eu te falar uma coisa! Eu não vou trabalhar nem se me pagasse! Entendeu? Pode limpar o seu quintal! Eu não quero acampamento! Não quero nada! Eu só quero descansar! Uh! Tá bom, né? É, pode ir! Pode ir! Eu só quero descansar, cara! Não quero trabalhar, não! Dá licença! Então você não vai participar do meu acampamento! Ah, beleza! Uh! Tá bom, né? Ele não queria vir mesmo! Mas pelo menos tudo vai sobrar pra mim! Eu vou comer carne! E muitas coisas gostosas! Vou continuar limpando! Cara, mesmo eu não trabalhando ainda, essa poeira vem cá me incomodar! Já vou dar um jeito agora! Prontinho, acabei! Oi, Vizinho! O que você veio? É, é, eu vim aqui... É... Tudo bem, beleza! Vizinho, você quer limpar a minha casa junto comigo? Cara, tá uma bagunça lá dentro, hein? Aham! Isso é a casa de acampamento? Sim! Nem pensava voltar pra mim! Pode continuar a sua limpeza! Tá bom, né? Tá bom, né? Prontinho! Terminei! Ai, eu acho que eu vou dar uma descansada! Ai, agora eu despertei! Hã? Hã? Espera aí! Anoiteceu! Não! Por quê? E agora? Cara, já fechou os mercados! Já fechou tudo! E eu tô numa baita fome, cara! E agora? Espera aí! Mais cedo o Lucas falou comigo de um tal acampamento! Deixa eu ver lá se tem alguma coisa pra mim! Vou saciar minha fominha! Vamos lá! Eu tenho certeza que o meu chapa não vai deixar eu de barriguinha vazia, né? Pará! Meu chapa! Ei! Lucas! Cara, você não vai acreditar! Ué, quem é? Só eu, cara! Aqui, ó! Eu vim para curtir o acampamento com você! Sabe o que nós iremos fazer? O quê? Comer uma maçã, um taque a percabeça, comer uma maçã... Um taque a percabeça, comer uma maçã... Não, calma, calma, calma! Ó, pera aí! Vamos começar o acampamento pelos comes e bebes! Comida, comida, comida! Espera aí, um minutinho, tá bom? Beleza, beleza! Espera aí! Você falou que não queria acampar? Então não tem comida não, ué! Hã? Eu falei isso? Você tá achando que eu vou sair aí pra fora pra limpar o quintal? Sim! Espera aí! Não, não, cara! Era porque... Eu tava lembrando que o acampamento fica legal se começarmos a noite! Ué, mas eu limpei o quintal todinho sozinho! Você não me ajudou! Cara, não sabe por quê? Ó, deixa eu te falar! Eu gosto de ajudar na limpeza do acampamento, é no outro dia! Eu não gosto de organizar, eu gosto de limpar depois! Hum, mas amanhã... Mas amanhã... Roncou a minha barriga? Hã? Mas amanhã não tem nada pra limpar? Tem sim! A sobra das coisas do acampamento! Espera aí! Vai deixar eu acampar ou não? Não! Me se divirta! Cara, e agora? Aonde que eu vou arrumar as groseimas e algumas coisas gostas pra comer? Eu só tava brincando com ele! Eu vou chamar ele pra acampar comigo! Uhul! Palminha, palminha! Meu chapa! Hã? Eu só tava brincando! O quê? Nós vamos acampar? Sim! Vamos mandar! Pela estrada eu vou! Uhul! Vamos lá, Lucas! Uhul! Esse acampamento vai ser muito bom! Senta aí, cara! Aqui! Senta aí, ó! Aqui! Mas eu não vou querer passar a noite aqui, não! Aqui é muito estreito, cara! Não dá pra dormir, não! Ah, não dá, né? Aqui, nem importa, tem! Mas tá bom, legal! Gostei! Se chover, pelo menos... A cobertura aqui é boa! Isso! Ó, aqui! É isso que é tipo papelão, não é que é legal? Meio fraco, né? É! Aqui! Vamos partir para os comes e bebes! Tá bom! Beleza! Pera aí um minutinho, tá bom? Eu já tô imaginando coisas de acampamento, machinelo, aquelas coisas gostosas que as pessoas fazem no acampamento! Cadê, Lucas? Cadê o meu lanche? Cara, você vai passar a noite toda com uma maçãzinha! Sim! Gostoso, não é? Uma maçã só pra cara? Sim! Você tá brincando comigo, né? Cara, ó que der meia-noite, você vai achar que eu tô roncando, mas é meu estômago, tá? Eu sei que isso não é de acampamento, mas isso deixa muito forte! Coma um fruta! Até que ele tem razão! Isso aqui deixa gente forte, muitas frutas! Legal, legal! Esse acampamento... Eu vim meio assim, mas tô começando a gostar, cara! Vamos começar com as histórias! As histórias de acampamento são as melhores que tem! Ó, eu primeiro! Pode contar sua primeira história! Ó! Era uma vez uma linda fadinha! É! Ela estava passeando e fico a história! Legal, pô! Que? Essa história não é uma história de acampamento! História de acampamento tem que dar medo! Porque tá à noite! Tá bom, então é assim! Era uma vez um menino entrou numa casa abandonada! E quando ele abriu na geladeira... Uma geladeira na casa abandonada? Aí! Ele abriu a geladeira e não tinha comida! Não é assim porque a casa era abandonada, não? Escuta só isso aqui, ó! Tá preparado? Aham! Morde a maçã porque você vai ficar batendo os dentes! Ó! Era uma vez... Bem, bem distante! E aí, Lucas? Naquele momento... A história... Isso era pra participar da história? Não, pra falar a verdade, esse barulho não faz parte da minha história! Ó, pai! É melhor correr na sua casinha! Não espera, é que tá seguro! Espera! Não, não deixa não! Deixa eu entrar! Olha! Aqui tá mais seguro! Cara! Aqui dá pra passar a noite! Tá vendo? Se ele não tivesse deixado eu entrar no acampamento, eu não ia vir pra minha casa! Galera! Esse é o acampamento dos Bushi Ganga! Tchau pra vocês! Até a próxima! Isso mesmo! Tchau! Tchau! Vambora! Vamos fechar tudo por causa do barulho! Tchau!